OUS O BRUXO Salve, Salve, Salve Rapaziada Para tudo Oi gente, o Bruxo já está aqui E carinhosamente, ele veio para apresentar um show de verdade E para dar um show de verdade, a gente pede para as pessoas só afastarem um pouquinho do palco Porque vai ter show de verdade, ao lado do meu parceiro, Dudu! Ao lado do Iago! Só dá uma afastadinha na manha, para a segurança de todo mundo E com tudo o que você pode esperar, acionando o CO2 Acionando o CO2 Disparando bazuca, bazuca, bazuca Joga pra cima que vai começar! Eita bruxo louco! A festa é sua! O Tom Mix é foda! Roda Luz! O Tom Mix é foda! O Tom Mix é foda! O Tom Mix é foda! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Só quem tá solteiro joga tudo pra cima E bora saque o Timorininha Um, dois, três Explode o bagulho Joga esse Brasília um lá pra cima todo mundo Jogue a Bruxelles, jogue a Bruxelles, jogue a Bruxelles Idarissal, idarissal, idarissal... Só, só, só Bora galera! Todo mundo! Lá vai fogo! Papo against all Sal... Ponho mãozinha pra cima e grita SOU!... Idarissal... Sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal e dá-lhe sal Sal, os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Joga pra cima, para até tomar, para até tomar Sal, 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 sal Joga tudo pro alto, Moreirinho! Acelera! Joga a mãozinha pra cima e grita E quem é do Pai Sandu, levanta a mão na moral Só quem é do Pai Sandu, levanta tudo Quem é do Rimo, levanta também Só quem é do Rimo, pode levantar Levanta que tá liberado em Moreirinho! O teu mix tá na área, tá pronto, vai explodir O teu mix tá na área, tá pronto, vai explodir Tá pronto, vai explodir Tá pronto, vai explodir Chegue aí na parada, município! Bota tudo pra cima dessa porra e bora fazer barulho! Todos os canhões Explodiu 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 Explode o bagulho! Até ontem Só queria beijar na boca Só quem era a vida louca, levanta Alupinatinho! Alupinatinho! Bebebeira Alupinatinho O bruxo Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Joga pra cima e dá-lhe sal em cima, todo mundo, vai! Só queria viver a vida Muitas vezes causar feridas Com medo de me apaixonar Meu coração Só quem sabe vai gritar e moririm! Foram tantas despedidas Aventuras nove e virais E com medo de me apaixonar Meu coração ficou... Você! Mas... O que, bebê? Juras? O caminho? Você me perdeu Tchau! Tchau! Mandeu um amor em mim E o meu amor Alô, Meldi! Uou! Uou! Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Só quem tá soltando, levando! Eu sempre treinei meu coração Pra fugir Cheguei na parada Eita, bruxo louco! Morres Pra que o tá? Pra que o tá? Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Só quem tá feliz Vou... Pra aquele bruxo Pode o quê, bebê? Mas tudo bem Joga pra cima Vai, moleque doido 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 Pega fogo, play song Vai, moleque doido Vai, moleque doido Eu tô com o DJ Tom Mix Estorra, bazuca! Boa, moleque doido Da minha boca tu não vai ouvir te amo, bandida da quebrada, bota pôr genô malandro Vinha cheira, caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Ai, toma, ai, toma, ai, toma, ai, tô de quatro, eu limpo realmente mais Eu rezo por você que não pode gostar Toda amiga já teve uma amiga talarica na vida Só quem teve uma amiga talarica vai cantar agora Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você Bora ouvir a galera aqui, Muriri na rave do Tomix Zero um sempre foi ela, zero dois você Só as mulheres vai cantar agora Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Um, dois, um, dois, um Vamos lá de jensando E aí E aí empresário fortíssimo Hadley Já tá aqui comigo Juninho, bora a gente Juninho Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14, eu cheiro é capitadinho Sabe por que eu voltei? Bargulho do envision Não tinha como Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceite de novo O meu amor vou te dar Vai ser pra sempre Só quem sabe vai cantar Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Canta aí! Eu sou o GDK Não vou negar, sofri demais Quando você me deu fora Só levanta o dedinho Levanta o dedinho, todo mundo Levanta o dedinho, quem tá chapado aí O meu cabelo me valorizei Entrei na academia e uma animalhei Dei a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia chorar por você Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar A mulher não vai voltar não Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Bate na palma da mão que tá feliz Aê no ei Vem! 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 Bora detonar tudo Esse é o Tom Mixe, porra! Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da luvinha do rabetão Passando rive ou manda ela Cê cola tua intenção As carinha de safada batendo por... Vem! Vem! Segura de amor Rayane e da mais seno Tudo mundo tá com a gente Valeu a Roberta Vile? Vile as patroas do ponto do frango Bota com pressão E quem é do pai Sandu Levanta a mão pra mim na moral Só quem é do pai Sandu Bate assim ó Ré bicolor Ré bicolor De novo, rap incolou, rap incolou E a galera do Remo, Remo De novo, Remo Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha loja, vou lá no meu taco nela Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o dedo Esse é o Tom Mix, porra! Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha loja, vou lá no meu taco nela Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o dedo Agora eu quero saber quem é que tem um amigo Que já se apaixonou por uma mulher e ela sacaneou ele Que é que tem, que é que tem, que é que tem Aponta pro teu amigo que tá aí do lado Que já foi sacaneado pelo viado, pela mulher, por tudo Aponta pra ele e faz o chifrilho Faz aí! Um, dois, três, quinto! Fala, meu parceiro, Juninho do Campo… Direto de Margarina! Esquece! Um bruxo, um bruxo Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Não é contigo não, né Júlio? Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa E aí meu parceiro, o Mateus, o Flávio, o Naldo, família XX10 E mandou esplanar, ela já falou e mandou esplanar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora ela vai se vingar Cadê as mulheres solteiras hoje aqui, moririnho? E aí Dudu Light? E é por vocês que eu fico louco Só quem tá chapado levanta a latina Na moral, todo mundo levanta Não tem perreco e não tem fofoca Eu pago e vou embora Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulé Quem é que tá subindo, levanta aí Quer esquecer sua ex-mulé? Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aê garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade Pra fazer os triptis Eita bruxo louco! Aponta pra aquela tua amiga gostosa Que tá aí no meio Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Moço do Marcelo Caraca É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mule É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mule É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mule Tipo que esse�� Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Olha quem tá por aqui com a gente Você e mulher gostosa O Filhos Poderosa Filhos E garçom Do prefeito Evandro Aleixo Tá aqui comigo Que deixa elas à vontade Pra fazer o strip-tease Que é o prefeito É o Veraldo Ah, que gostosa O Tom Mix é foda Seriente Vendo ela dançar no pole dance Faz o seguinte Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Levanta a mão Todo mundo levanta a mão Levanta Levanta a mão Todo mundo pode levantar Agora quem tá com muita saúde Todos nós sobrevivemos Ao coronavírus Somos firme e forte Quem tem muita saúde Levanta também Levanta também Que eu quero mais mazuca Produção Prepara Tom Mix Joga tudo pra cima Que agora vai começar o orgulho do ano Cuenta Foda porra Virou rei Virou rei Levanta a latinha Levanta a latinha Levanta a garrafa de uísque também Por favor, levanta a garrafa Todo mundo, todo mundo Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Empresário Romulozinho Do comercial Bom Jesus Lá de que é metal Tira a vida Fechado na rave do Tomix E vira a irmã De dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar de carrozada O Tomica come Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar de carrozada A porrada come Filhos Filhos Filho aqui da área Leva lá o do Aleixo Tá todo mundo O que eu faço O de esquerdo só tem peixe E o direito Tá cheio de onça Quem gosta de putaria Levanta a mão por favor Quem gosta de putaria E morra Putaria Eu não quero impressão Juninho da Yamada A partir desse exato momento Não existe mais brabo na casa A partir desse exato momento Quem manda Quem manda aqui São as mulheres Nessa porra, hein, bonita A festa é de vocês, hein Rapaziada Deixa as meninas, por favor Se ficar de doido Que o pau te acha Alô, meu parceiro Blake Tomix Assim tu acaba comigo Senta, 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 senta Vai, senta, senta, senta Ai, que beleza, vai Senta, senta, senta O negu é um dos loucos Pochop, nega, Mayara Sambi, Tamir e DJ Dudu Light, Dudu Play Gostoso? Ah, gostoso é você de quatro Na minha cama Oi, 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 oi Eu quero três mulheres pra subir no palco agora, porra Eu quero três, eu quero três Valendo um pacote de cerveja Quem vai patrocinar, eu não sei E aí, família, muita treta Juninho no campo de bacaré O bote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar chama a Carol do Pomposão Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos Ela vem representando Vem Caísa, maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Primeiramente Uma salva de palmas pra ela aí, galera Na moral, bora dar uma salva de palmas Porque pra falar a verdade Essas meninas representam E agora que eu quero ver de verdade Elas quebram de tudo nessa corra O bote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar chama a Carol do Pomposão Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos Ela vem representando Vem Caísa, maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A quente no aquecimento Ela vai te hipnotizando Vem a quente maravilha Divisando 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 As irmãs metralha Vem lançando um jeito novo Olha o quadradinho Faz o quadradinho de oito O bote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar chama a Carol do Pomposão Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai Já me te calou, pô Eu tô só galado Espa Merda Bebê Caboca, boca de mel Onde eu vou te pegar Pra ser minha raposel Bandida sedutora Ela gosta do esquema E aí, Iago? O bandido sempre tá roubando a cena E da sua boca não calou Eu te amo Pra quebrar tudo Eu só vou te pegar de jeito Por força vou te socar Socar E é o papo que ela fez, mano Carinha, boca, tu não vai ouvir Te amo Vida da quebrada Bota a pose no malado Minha cheira caia de mel Eu nem sentei, já tava bora Minha cheira caia de mel Eu nem sentei, já tava bora Pra ser soca, soca Dinha que delícia Vai socar Soca, soca Dinha que delícia Vai socar A peito UDF Cai de boca Cai de boca Cai de boca Cai de boca Minha cheira caia Minha cheira caia de mel Eu nem sentei, já tava bora Pra ser soca, soca Dinha que delícia Vai socar Soca, soca Dinha que delícia Vai socar Esse CD vai tocar Minha cheira caia de mel E na sua boca não quero ouvir te amo Só vou te pegar de jeito com força vou te socar Toca, e olha o papo que ela vem, mano Na minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota boge nos malabros Minha cheira caia de mel, eu nem sei, mas já tava boado Minha cheira caia de mel O número 1, o número 2 e o número 3 Quem acha que foi a número 1, dá um grito aí Peraí, peraí, peraí Quem acha que foi a número 1, dá um grito aí Quem acha que foi a número 2, dá um grito aí Quem acha que foi a número 3, dá um grito aí Eu acho que a número 1 já levou a parada Quem acha que foi a número 1, grita aí Dá pra número 1, dá pra número 1 Valeu, Júlio Campos E bora botar o bagulho do Fogo no participle voto Fogo no porque então Fogo no porque então Todo mundo tá no si Fogo no partido Chega aí, Murini! Eita bruxo louco! Pegaram todo! Pegaram todo! Joga tudo pra cima que vai estar! Lá vai fogo, mano! Lá vai fogo, mano! Lá vai fogo, mano! Ela tá aqui, tá! Ela tá aqui, tá! O país pega fogo! 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 Bota a botana pra cima todo mundo! Joga! 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 Tá tudo explicado, né? Já vai falar nada! Quem é que tá chapado aí no meio? Levanta a mão! DJ Igor Da TI Produções Lá vai fogo, mano! Lá vai fogo! Lá vai fogo, mano! Lá vai fogo, mano! E a mãozinha pra cima e grita! São os caras doidos, jogam a mão e dali sal E o bagulho tá noco E o bagulho tá noco E o bagulho tá noco E o bagulho tá louco Pega fogo, moreninha! Tudo pronto? E aí, DJ Loro? Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Canta aí, Piratinho Até ontem Eu queria morrer cedero Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Eu queria que todo mundo cantasse bem alto pra mim Só quem tem muita saúde vai cantar bem alto Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividais E com medo de me apaixonar Só quem sabe cantar Meu coração ficou, ficou Jura, juro, encontrei Agora o seguinte, quem gosta de um marcante, levanta a mão aí Só quem dá valor de um marcante Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Amanhã Porque o primeiro show Clube Messias Manoel Messias Manoel Messias Em frente ao Apertino A independência Zumbi Que se gordo Melri Tire o pressão Vai ser bagulho doido, Lohan Você na minha vida Prepara que vai explodir Vem e diz pra mim Baby, onde você está? E aí meu patrão Já que tá aí comigo É o Homem da GBA Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Querias me notar A vinheta aqui, o Juninho Campos tava louco Tomix Detona Pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Te pede aí pra direção Aqui da aparelhagem PlaySong Só não chega que é o nosso lado esquerdo Direito Os dois lados Estão eletrocutando a galera aqui Uh, gente, mano! Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Ah, eu tô tomando uma na praia lá de um barquinho Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer Trubioca, né? A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube super pop Aonde o H de fogo vai eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapananda, galera do pote O mais novo fã clube, super pop Eu sou do Tapananda, galera do pote O mais novo fã clube, super pop Eu sou do Tapananda, galera do pote O mais novo fã clube, super pop Galera do pote Quem é que tava dividido? E hoje tá soltando, não tá com uma e nem com outra O bruxo Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Hoje é aniversário do meu maninho, Renoviana Parabéns pra você, mano, saúde e felicidades Estamos juntos, lembra? Eu encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar E me dediquei nessa ilusão Só o coração forte, aguento e te amei Te far de doido que o pau te acha Troque o pote Sozinho aqui estou Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se alguma vez Desculpa se alguma vez te magoei Queria tentar de novo, amor Esquecer o que passou Mas é difícil não dar mais pra mim Agora eu sei que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditada a solidão Vem do meu lado Destruindo meu coração Bora que a gente vai pra terceiro show agora, papai Só vai parar a segunda Obrigado, Manoelzinho O pior do Tinho Muita treta Eita, bruxo louco Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Bora, Juninho Bora, Juninho Meu amor, será que foi em vão? Só quem tá feliz na banda aí Os sonhos e corpos pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Prepara que vai chorar tudo Esse Esse é o Tomix, porra Esse é o Tomix, porra Um, dois, três Chegou! Chegou! Chegou O som do povo Começa a construção O poderoso vai DJ, tome Pro que exigem qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Contigo, bebê! Vou gostar melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino de muito valor Eu vou mandar o ar do DJ Brás Oh, 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 só quero dançar Venha sentir o calor E o Tomix É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Joga lá pra cima Só quem tá feliz aí Aqui em Buriri Aqui em Buriri Vá ver I'll surely not break you If you were beside me And my love will take you I'll keep you in safety forever Protect you, I'll hide you Away from the world To reject you I'll hide you Supra pra sustra Toda a galera que tá organizando O aniversário dos Piranhas de Benevides O Alanzinho da Treme Treme César Pressão da Hot Júnior Eletrizante do Rob Tudo Light Galera do Play So Lá do Taya Suí Domingo I'll hide you forever And my love Protect you, I'll hide you I'll hide you E aí meu patrão Juninho da Yamaha Esse aí é velha guarda tem história Júnior Abraço do som e Mixe Júnior 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 E o prego das aparelhagens de Belém Bem dançar Vem dançar Vem dançar meu bem Vem dançar O prego das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar meu bem Vem dançar O prego das aparelhagens de Belém E a onda vai começar Com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir Com o DJ Gesso de Itamaraty DJ Edilson e DJ Edielson DJ Tom Arrebentando sem parar DJ Tiago Obrigado meu patrão, Lucas Savares O empresário fortíssimo, o Henry tá na área comigo DJ Paulo do Equatorial Vai agitando a multidão DJ Tiago Lobato O som do Anabara O som do seu coração Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção E me reaproximar Te lançando meu olhar Vai me tirar da cadeia Os meus sonhos sem querer Eu me vejo perfei Você já fez? Eu já fiz de tudo Mas você não fez Tu já tentou deixar ele de vez? Até já tentei me entregar Pra valer Você não entende Que às vezes o amor E a galera do Jururas O Arisson, Amanda Tudo, equipe Pesadelo Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Se um dia você vai encontrar No meu olhar A mais só tu, Pirati O Brasília O Brasília, o Vitor Castro O Arisson Tá aqui do lado Galera do Pesadelo Por isso meu coração É o terror Pelo momento final Quando o calor do seu corpo Se envolver no meu Disse que eu menti Que te enganei Empresário Romulozinho Do Comercial Bom Jesus Tá aqui comigo Chega de ficar me culpando Meu bem Eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amar Problema é de quem? Eu te avisei Problema é seu É ser apaixonado por mim Bem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontre Se alguém que possa Te amar Ai o próprio Essa distância me mata Eu quero ter você De novo aqui Posso falar bebê? Porque não me diz O teu nome O Brasília Eu quero te amar E ser feliz E dizer a você Do meu amor Só quem sabe Canta aí Porque Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Que relembra o juninho Daí amada Ainda ontem Insistir em te ligar Não sei porque Não atendeu Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje De ilusão Tem músicas que mexem com a nossa alma E uma Essa aqui ó Meu coração está tão só Querendo meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Aquela noite quando eu te vejava Você jurava me amar Eu ainda lembro Agora estou sozinha Sem os teus carinhos Sofrendo pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Pese quietinha Pese quietinha Pese quietinha Pese quietinha Pese quietinha Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheço Todos nós já erramos, bebê Errei Sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo Só de quem Se for comparar Hoje eu tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Bota que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoa Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Oh, 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 oh Meu amor me perdoa Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Vai juntar nós dois Vai juntar nós dois Eu tô gostando de uma prostituta Puta pra ela 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 E sempre eu te trair Meu coração não te pretende mais Puta! Ai, ai, ai E moleque a doida Supera outra mixe Para desistir Chega de se iludir O que já tá passando Eu já passei Eu só perdi Vai, 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 vai Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu O Bruxo Tchau E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto